Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Bora reciclar! Hoje quero mostrar para vocês como reutilizar um balde quebrado para fazer um belo vaso 3 em 1 para plantar suculentas e decorar a sua casa e jardim ou se você preferir, poderá fazer uma linda fonte usando esse mesmo tutorial E aí, gostaram da ideia? Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e bora para o passo a passo! Vou usar este balde de limpeza para fazer os meus vasinhos Removir as alças e vou dividir ele, vou cortar com uma faca quente Aqueço a faca no fogo e vou pressionando para cortar as partes Ele mede 22 centímetros e essa parte da boca eu cortei um pedaço maior 10 centímetros Essa parte do meio eu cortei 7 centímetros e essa outra parte mede 5 centímetros removi o fundo e aqueci um espeto no fogo e fui fazendo vários furos nessa parte larga da circunferência do balde em cada uma das partes E agora vou entrelaçar com arame fino, tipo costurando Vou atravessando o arame nos furos do balde e vou costurando formando uma telha de aranha Em cada uma das partes do balde, somente nessa parte larga Aí depois que forrar essa parte larga de cada um deles Vou cobrir com tela Tenho aqui uns pedaços de tela de antena parabólica Que vou usar para fazer este trabalho Mas se você preferir, poderá substituir por tela de viveiro Ou qualquer uma que você tiver disponível Faço um buraco no meio que é para ser o furo de drenagem Encaixo a tela por cima do arame e vou dobrando as bordas Até envolver completamente o fundo do nosso vaso E para reforçar ainda mais o meu trabalho Vou envolver com tiras de tecido encharcada na nata de cimento Envolvo primeiro essa parte do fundo Tomando cuidado para não tapar o furo de drenagem Depois com uma tira de tecido bem comprida Vou envolver as laterais Envolvo cada um deles com o tiro de tecido encharcados na nata de cimento E deixo secar a sombra Depois que secar, cubro a parte de dentro com uma camada de massa Para esta massa de modelar, eu usei duas medidas de cimento Duas medidas de areia fina peneirada E duas colheres de detergente e uma colher de cola branca Fiz a massa um pouco mole Umedeci a peça e agora vou cobrir com uma camada de massa Por dentro e por fora Neste momento, já vou acertando as bordas para ficar bem certinha Para parecer que o tronco foi cortado Neste tronco maior, vou colocar os pezinhos Vou pôr uns pezinhos bem discretos Apenas para que a água não fique empossada debaixo dele Vou usar a tampa de garrafa de água sanitária Dessas de 2 litros Encho as tampinhas com massa Encaixo na posição Vou usar apenas 3 para que o vasinho não fique manco Olha só, ficou tão discreto que mal se nota os pezinhos Tenho aqui dois pedaços de cano PVC Um de 12 centímetros E outro de 8 Fiz vários furos perto da boca dos canos E agora vou atravessar arame grosso Eles serão para dar sustentação aos vasinhos Vou colocar uns pedaços de tela nesse arame Que é para segurar bem Eu quero que fique bem resistente a peça Então vou colocar o arame e a tela Faço assim Coloco o vaso médio com a parte do fundo para cima Encaixo o cano na posição E vou chumbando com massa Deixo assim até secar completamente Da mesma forma, faço com o vaso menor Deixo secar bem E então vou encaixar o vaso médio dentro do maior E vou encaixar o vaso pequeno dentro desse vaso médio Então vou chumbando com massa Alisando com o pincel umedecido E já vou finalizando a parte de dentro de cada um dos vasos Depois que secar, aqueço um espeto no fogo E faço vários furos nos canos dentro de cada um dos vasinhos Esses furos serão os furos de drenagem dos vasinhos Vou dando batidinhas com o pincel Fazendo o efeito da casca da árvore Passei o impermeabilizante Pintei o vaso de amarelo ocre E depois que secou, passei marrom na parte de fora Umedeci um tecido E fui dando batidinhas de leve Para retirar o excesso E ficar esse efeito bacana de casca de árvore Finalize com verniz de sua preferência Veja só Fiz muitos furinhos de drenagem no cano Bem na parte do fundo Vou encher com pedras Depois com areia grossa Terra E plantar as minhas suculentinhas lindas Caso você prefira fazer uma fonte neste modelo Fica muito bacana também Aí no caso Você não precisa fazer os furos de drenagem E quando encaixar a bombinha Nossa, vai ficar lindo demais Com a cascata de água caindo Os peixinhos nadando Imagine só Eu amei este vaso Ele além de lindo, fácil de fazer Ainda cabem muitas plantas Espero que vocês também tenham gostado Grande abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser